Música 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 A gente não sabe se não usar o bolo, o bolo, o bolo, o bolo, o bolo. Bom bom bom. Damos isso aqui. Nós temos aqui o bolo, o bolo, o bolo, o bolo. e a nossa história, que eu vou sair daqui. Nós vamos lá. Nós vamos lá. Nós vamos lá. Nós vamos lá, nós vamos lá. Nós vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Aleluia o que é bom, o que é o arde do chão. Gia-pô, pô, lindô, lô, padegô, toz a melá bom, pão, singhê. Gia-pê, eu, a lomíncô. Gia-pê, eu, a boca, se bom, sou, eu, a lomíncô. O lindisi piso Tô konon Kuro moko Mboya kukunisama Pongi malasangu Passo e sanga Mboya kukusama Kulamato e perepoye Lakisa piso Mboru yayo e nene Pesa piso Alamu a santo Possem e vio Kuro moko Kuro moko Kuro moko Sambia Jesu Kriisus Mboru yayo Mboru yayo Mboru yayo Mboru yayo Kriisus Mboru yayo Kriisus Mboru yayo 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 E aí Mas não se utiliza a porta porta a porta e um monte de porta. Uma coisa que se limpa ch traction é da parte da porta. Quando eu tive que irá se aproximar dos pontos e a ficar com que a gente está vivendo... Eu estou falando para uma pessoa responsável e intervíndia. Nasi mando mori kata ya bato, monto mo kote apopi kota la mando. Bato ba mi kolo bison, ba ma kota mason, ba mi kiri bison, pe ba kota bison. Ba ten mi okoncho pa mwede, pe mwa mwa bata. Ba lati bi nama kwenbe, ba skimi mandala na oma boko. Na mwomo mwoneke ba gangi. Nzabe wapiso, oye wafandi o mwede, na be mwa pata, ba biki sibiso. Ba zeluma so ba ten mi zoma zoma yambede, ba pange na bapomo yibane. Ba kumami oposo mwende, bilongi ose. Ba kumisi zambe, ba lopi. Amen. Nzabe wapiso, o bileko na bileko. Amen. Nzabe wapiso, mo kwa mwono na bane, ba mwa pata, ba mwono na bane. Ba kumami oposo, ba mwono na bane. Ba kumami oposo. Ba mwono na bane. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Amém. 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 Amém, 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 amém. Amém, amém. Amém, amém. 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 São Deus comunitários, São Deus comunitários, São Jesus comunitários, Todos esses são homens, São Jesus Milagres e SPQ, CLAS POS, Os homens são homens. Antes também era na época, Isto é o tempo... Éh... Portanto, na época... Portanto... trick, o mundo está no arreglar... O balão! Os balão é assim que o mundo está vendo! O famoso! O mundo está no arreglar... Ou o puto, O mundo está no arreglar... Todo mundo está acontecendo! Todo mundo está acontecendo! Tudo mundo está acontecendo... Aí você pode quebrar isso e 덮adig DC. Vou colocar um furo para o professorrado. Dice que eu quero te dizer ... Você me odeia da celular, Rocha de celular e o 참ete da celular. Os nossos amigos não se conhecem, não se conhecem. O que vocês se conhecem, os nossos bebês, os nossos amigos. Eles nos conhecem, eles nos conhecem. Mas vocês podem fazer uma coisa que nós temos que fazer. Eles nos conhecem e me chamam de nós. Curiosamente, nós falamos sobre isso. Nós falamos sobre isso. Esse é o cara de cada pessoa que lhe faz condena. A ver aquela pessoa é inga? A ver o cara que ninguém faz comer esse lugar. Não faz comer aqui? Ele diz que ela não faz comer. Ele diz que ela não faz comer um pouco mais. Essa coisa é inga? Ela não faz comer. Você sabe que ela sentar a coisa. Ela não faz comer. Não é uma droga, por favor. Os outros outros. Os outros escolher vítima. Desde o seu meio, Você pode falar de só para vocês, vamos falar de novo, vamos dizer que não estamos ainda. Vamos falar disso. A gente tem outro telefone limitado. Só solitário, não te permete? É! Agora vamos lá pampa. É! Seu deixar. Não se eu vou lançar. Já vamos lá. Como sim, vamos lá. Vamos lá continuar. Vamos lá continuar a ser o amor, o nimi. Se o sangue, você pode cabular. Se o tio, o cani e pode beber isso. Dê g ski uns sábí uns sábí e sén Ouça 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 Eu só me lembro muito tranquilo. Um dia ele me lembra muito de mim de mim, em 32 anos. Este é também a 32 anos, você não tem essa? Você não quer ver? Eu não sei se você. Eu acho que o seu filho de mim é. Você não tem essa? Eu não sei se você, mas você vai falar se eu não sei se ela. Eu não sei se não se você. Eu sou eu, my soul. O que quer dizer? Mó, bristo. Àsó, na tome un pote mai aboye. Na tome yinye la pena mononmó Yabá ybá coyevé e yon polo. Yabá coyebéle é paná. Na, naka ti. Na tome un pote mai aboye, Nam hômoz sa fune de miéé. Mimi. Não! Cabeça! Nunca vai lá! Neste goma... Sai já se apanhar... Neste goma! Deste goma dizem... É lógico, não é mesmo? grandeoundria aqui essa é a gente a gente aqui o gente A necessidade porque as instituições na universidade mê 21 anos. Não há nada que você fizer! Você vê que eu posso fazer uma ação! Não é que nem eu o que você quer fazer. Não, 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 não. Eu sinto que eu quero que o povo só me fale, eu sinto que o povo eu desejo, que foi o povo que se tornou com o povo de Nara, que foi o povo que se tornou. Eu sinto que o povo que se tornou com o povo que se tornou. Essa é a palavra do Senhor Jesus. Certo mesmo. O Senhor Jesus. Que Jesus conheceu. Que Jesus conheceu. Que Jesus conheceu na iglesia. Que Jesus conheceu. Que Jesus conheceu. Que Jesus conheceu. E o Senhor Jesus. Quando ela da sala à bairro, ela chega ao meu lado. Quando você acha que você não está com seus preços da música, não tem nada? Você está com que na música? Você está com quem que está a a a a a a a a? Não tem nada. Não tem nada. Você está comendo seu corpo. Mas aí ele diz como ele fazendo tudo, ok? Ele quer, ele quer saber... Ele quer dizer... Ele está dizendo tudo que ele não quer dizer. Ele quer dizer... O DÉPO! Sem dúvida de todos... Alles por quien está dizendo que euvo aqui, eu não vou fazer tudo. Eu não vou fazer tudo. Eu não vou fazer tudo... Amém. Amém. As dolphins per hysteria. Crescente l'invite. Além de searuse, isto é dixe pouco comprensely, as lembranças pieces, so much space dessa graça mas... notamente arquivista os ingrúnisios. Claro que isto é muito ideal. o Breno do que é todo�... Agora eu vou dizer que a gente de um antiguo e um antiguo e um antiguo. Então eu vou dizer que a gente de um antiguo e um antiguo, uma vitória que vai apreciar na canic. Se eu mesmo no patecheza, eu vou dizer que a gente de um antiguo e um antiguo. Eu vi muito por aqui, estávamos que eu senti que a luz das carregando na escuridão. E eu senti, eu disse que eu não vi que a luz do que a luz do que a luz do que o que a luz do que ele não existe. Isso é possível. Eu senti que eu não vi que a luz do que a luz do que ele disse. Beleza porque o mundo faz a sua vida que ta vida está no país, se vê na Play. Esses são esses países que eu estou falando de uma sociedade, quando eu estou de uma parça, eu estou em uma carreira com uma cidade, ou seja uma empresa – que não, mas não é uma cidade. Amém. 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 Mô, 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 Mô. Mô, 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 Mô. Mô, 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 Mô. Mô, 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 Mô. Mô, Mô, Mô. Mô, Mô, Mô. Mô, Mô, Mô. Mô, 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 Mô. Mô, 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 Mô. Mô, 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 Mô. Mô, 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 Mô. Mô, 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 Mô. 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 Mô, 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 Mô. Mô, 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 Mô. Mô, Mô. Mô, Mô, Mô. Mô, Mô, Mô. Mô, Mô, Mô. Mô, 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 Mô. Mô, Mô, Mô. Mô, 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 Mô. Mô, Mô, Mô. Mô, 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 Mô. Mô, 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 Mô. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?